O relacionador de erva trata de duas histórias que ocorrem em simultâneo. Por um lado, o homicídio de dois imigrantes russos. Haveremos de perceber mais tarde que não são simples imigrantes, são empresários russos, são encontrados num pinhal nos redores do Porto. E, por outro lado, o desaparecimento de uma jovem, de uma grande família do minho, do velho minho, do alto minho, do grande minho conservador. Já morrámos em investigar os acontecimentos também em paralelo. E os cenários distribuem-se pelo Porto, obviamente, pela Galiza, Santo Bé e Andola. É uma viagem, mais uma vez pelos destinos do Império, que termina de uma forma um bocadinho romântica, mais na praia de Moledo, que é uma das mais belas praias portuguesas.